Bom pessoal, boa noite, boa noite Hermeto, prazer reencontrá-lo, já estamos ali batendo um papo a mais de uma hora, não é Hermeto? Com você, a gente já senta e já começa a conversar. Já, já. Estou muito feliz de estar aqui, na condição de conversar mais, falar mais e tocar, bem dizer, somente com a imaginação, que também é uma coisa linda, que eu também terminei, acabei de fazer um CD, um DVD, que é só mostro, é barriga e ronco, quer ver? Vocês entenderam o que acontece lá, não é? É isso o tempo inteiro, a noite inteira é essa brincadeira. É isso aí. Hermeto, a história desse papo aqui de mineiros, não mineiros, é chamado Retrato de Artista, então, a gente começa um pouco, você está traçando o seu próprio retrato, não é? Então, eu queria que você começasse falando mesmo da sua infância, como é que você começou a tocar, a história lá do interior, com seu pai, seu irmão, conta um pouco aí do começo da sua história. É, o meu começo foi já, no primeiro, as pessoas perguntam quantos anos eu tenho de música, eu sempre digo que é a minha idade mesmo, cronológica, a minha idade, meus 77 anos, que eu fiz o meu som, o meu primeiro som, no dia 22 de junho de 36, nasci impossível, a minha parteira, naquele tempo, nasci na minha casa, na parteira, e na hora que eu nasci, eu me lembro, eu contando isso com a minha mãe, a minha mãe estava com 80 para 82 anos, e eu contava para ela, ela chorava, quando ele, porque, mas meu filho, você está vendo isso, eu digo, estou na minha mente, mãe, claro, é uma coisa na minha mente, é uma coisa espiritual, eu estou falando para a senhora, eu estou vendo um filme disso, tudo que eu estou falando, eu estou me vendo, eu nascendo, a mãe Maria, eu fui contando para ela a história, a mãe Maria me pegou, na hora que eu nasci, ela me pegou, a bacia, que era normal, uma bacia com água morna, vinagre e sal, parecia que a gente ia ser fritado, ia ter alguma cozida, sei lá o que era, e aí, a mãe Maria, a hora que eu nasci chorando, a mãe Maria me pegou assim, a parteira é a mãe da gente, a gente chama a segunda mãe da gente, bom, aí o que aconteceu, ela me deu, pegou, fez uma conchazinha com a mão dela assim, dentro da água, que me lavou e tudo, me deu para beber, imagina, se faz um negócio desse hoje, ia prendê-la, aí ela fez assim, botou na minha boca e disse, meu filho, isso aqui é para te dar sorte, você quer coisa mais bonita do que essa, eu estou aqui, graças a Deus, estou tendo sorte e não vou parar de ter sorte, porque está aí do lado também, além de eu ter essa coisa desse tempo, de ter nascido música, porque eu nem nasci para música, não, eu sou música, me considero música, me considero 100% intuitivo, sou um cara intuitivo e uso a teoria, sei a teoria, a teoria para mim é uma escrita, é uma coisa que eu uso como escrever uma carta, como uma coisa assim, eu penso e vou escrevendo ou não, ou gravando para escrever depois, então, percebeu, só numa resposta, fiquei duas horas, então, vou parar, senão não paro mais. Não, mas você nem chegou no Oito Baixos ainda, o que você tocava antes dos Oito Baixos? Não, mas aí, aí cresci, os meus oito anos, eu sei, quando eu contar essa história, gente, eu vou pedir para vocês se lembrarem que tenho, meu irmão, tudo que eu contar nessa época, estava com o meu irmão José Neto, que está no céu, mas quando a gente se lembra dos espíritos, eles estão juntos, eles vêm com a gente, então, eu sempre peço para aplaudir, eu queria que eu seja para disso o meu mano, José Neto, por favor. E aí, eu como sempre fui mais atirado, e os pais naquele tempo eram assim, olha, se reunia, nós éramos uns quatro irmãos, e meu pai disse assim, José Neto, você vai tomar conta deles, quer dizer, o mais velho tomava conta sempre dos mais novos, era o responsável mesmo, era o primeiro a apanhar, levar sua chinelada, o seu qualquer coisa lá, né, e assim, aí, o que aconteceu? Eu um dia quis pegar no Armônio, no Oito Baixo, o papai nunca, nunca deixou de ir para a roça, era a semana toda na roça, a gente sabia que ele não voltava nunca para almoçar, ele só vinha às seis da tarde, aí um dia, eu tive a ideia, a intuição, falei para o meu irmão, José, José, vamos lá pegar, experimentar, a sanfonia do papai, o Oito Baixo, meu, não senhor, quem vai apanhar sou eu, porque você já viu como é que o papai falou, eu digo, então faz o seguinte, faça de conta que você não está aqui, que eu vou lá, eu vou pegar, e saí correndo para o quarto para pegar o Oito Baixo. Para resumir, ele acabou pegando também, nós acabamos todo dia, pegava no Oito Baixo um tempo, um tempo, um tempo, né, e a minha mãe um dia escutou pela porta, porque naquele tempo as casas tinham um corredor, você estava na sala e na cozinha, para você chamar a pessoa na cozinha, você tinha que gritar alto para aquela pessoa escutar e vir. E aí, no quarto nosso, que era justamente longe da cozinha, eu comecei a tocar com ele, escondido, 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 e a gente já começou a sentir que estava saindo coisas no Oito Baixo. aí, a mamãe escutou e não falou nada para nós, aí chamou, disse para o papai assim, Pascual, você tem que chegar, você tem que vir almoçar aqui, você tem que avisar o dia que você quiser vir almoçar aqui, que tem uma surpresa para te dar. Só que nós já estávamos bem adiantados nos instrumentos, eu e meu mano, né. E aí, o papai veio um dia, a mamãe, a gente tocando, ele disse, que é isso? E lá no norte tem uma mania de dizer tudo, dizer, que peste é isso, que peste é isso? Aquilo que a gente se admira, né, que peste é isso? Aí, que peste é isso? A mamãe disse, vamos lá, e foi andando para a porta do quarto. Nossa Senhora, o papai ficou tão emocionado, que daí foi abrindo a porta devagarinho, e a gente, eu era branco, eu branco como sou, e meu irmão, fomos ficarmos mais branco com medo, a gente não sabia da reação dele, entendeu? O que ele ia dizer para não pegar no instrumento, tomar cuidado, alguma coisa, ele chegou, escutou, e disse assim, olha, a vaca, a vaca, a melhor vaca que eu tiver, eu vou vender para comprar outro harmônico para vocês, que vocês já estão tocando melhor do que eu. Olha que lindo, né? Obrigado, obrigado. E, Miguel, muito obrigado. E aí, a partir desse dia, a partir desse dia, nós continuamos fazendo, ele disse, eu vou levar vocês para os bailes. Eu tinha oito anos, meu irmão, nove, e fizemos os bailes, eu até os 14, ele até os 15, e nessa idade viemos embora de lá, de Lagoa da Canoa, que é no estado de Lagoas, para Recife, para lutar, para começar a lutar até hoje. E o rádio, você começou do baile para o rádio, não é? Como é que é a história? Foi tocar no rádio. Recife, não é? Sim, mas, sem saber nada, mas o Sivuca carregou a gente nas costas, porque o dono da Rádio Jornal do Comércio de Recife ficou interessado, viu dois, três branquinhos, e aí teve um radialista da própria rádio que botou o nome da gente de O Mundo Pegando Fogo. Tudo cor de rosinha, assim, tudo novinho. Então, você já estava no Recife, tocando no rádio. Exatamente. E aí, depois... No rádio você acompanhou muita gente, não é? Daí acompanhei tanta gente que ia, justamente o pessoal que ia do sul, não é? Para lá, para o Nordeste, com muita gente, aquela turma antiga, o Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Dava de Oliveira, aqueles artistas todos, todos novinhos, não é? Carmelha Álvares, cada artista maravilhosa, não é? E que íam para lá, e a gente acompanhava tudo com o regional, não é? Então, foi uma lição para mim de vida, uma coisa que me fez aprender demais. O Sivuca já tocava lá na Rádio Jornal do Comércio, o Sivuca tinha os seus 20 anos, na época também, e tocava na Rádio Jornal do Comércio, já era considerado um dos maiores sanfoneiros do Brasil, na época, não é? E aí, o que aconteceu? O Sivuca já botou esperança, botou fé, aí teve um programa que se fazia na rua, que se chamava A Felicidade Bate na Sua Porta. Aí disse, vamos botar o trio, o mundo pegando fogo agora, para tocar. E o Sivuca sabia que nós não tocavamos, nem o meu irmão, porque nós estávamos saindo de um oito baixo, para ir para uma sanfona de 90, 30 baixos, não é? Está muito difícil, mas o Sivuca falou para a gente, olha, façam mímicas, eu fico na frente, eu me mexo tocando com a sanfona e vocês ficam fazendo mímica e tchau. E aí, dizendo que eu sei que, se eu não soubesse que vocês iam tocar, eu não faria isso. Bom, começar, fomos fazer o programa, aí eu me lembro que a primeira música que o Sivuca tocou foi Vassourinha, não é? A gente não sabia nem o tom, não é? Mas aí eu, todo imponente, sem tocar nada, 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 não é? Aí, quando terminou, terminou o show, tudo bem, o Sivuca disse para isso, é assim mesmo, agora eu sei que cada um vai estudar e tal, cada um foi para o seu lado, o Sivuca já demorou, já tinha que ir para o Rio de Janeiro convidado já para vir embora para o sul, e aí o mundo, o grupo que se chamava o mundo pegando fogo, pegou fogo, porque só tocamos isso aí, essa vez e nunca mais a gente tocou junto, nunca mais se encontrou. Pegou fogo, toda vez que eu encontrava o Sivuca era uma brincadeira, aí eu metei e pegou fogo, eu digo, não, agora não, mas naquele tempo sim. E dessa época que você acompanhou muita gente, tem algum caso que você nunca contou, tem alguma pessoa que foi especial para você, alguma lição que você aprendeu nessa época, que você como músico acompanhante no rádio, olha, a gente é o seguinte, nessa época tem uma lição muito linda que eu aprendi, para o lado pessoal, porque sem o lado pessoal bom, não adianta ser artista, não adianta tocar o que quiser, ser o que quiser, se não for um cara legal, se não for, sabe? Então, quem me deu uma lição muito linda foi um cara chamado, que eu vou pedir também que vocês aplaudam, que esse genial, eterno, o Jackson do Pandeiro, que faz esse genial. Está aí. E o Jackson do Pandeiro era mesmo pandeirista, na época não era conhecido ainda como o Jackson do Pandeiro, ele estava naquela fase, ele estava saindo, estava começando a cantar, começando a cantar, mas nunca morreu e nunca deixou de tocar o Pandeiro dele, que era o companheiro dele, todo mundo sabe, não é? Mas acontece que ele viu que eu tocava muito pandeiro, eu tocava muito bem pandeiro, tanto eu quanto o meu irmão, não é? Como a gente ainda estava aprendendo a tocar o acordeon na rádio, começaram, o Jackson começou a cantar, aí começaram, me botaram para substituí-lo como pandeirista, e para tocar, eu ia tocar, estava lá no quadro, assim, Hermeto Pascual, não era, eles chamavam a gente de Sivuquinha, os Sivuquinhas, o primeiro e o segundo Sivuquinha, eu era o segundo, porque eu era o mais novo, aí eu estava lá, assim, Sivuquinha, segundo, tocar pandeiro de tal dia, todo dia. Aí quando o Jackson me viu já, quando ele me viu chegar tocando oito baixo, que ele me viu já tocando sanfona do jeito que eu estava tocando, aí o genial Jacos do Pandeiro me chamou de um canto, disse, olha, meu filho, meu filho, é assim mesmo, não é? Olha, meu filho, eu não quero perder meu emprego, mas, olha, se você começar a tocar pandeiro, vai ficar como eu, fiquei um tempão perdendo tempo só no pandeiro, eu gosto do pandeiro, mas eu sou o cantor, o Jacos do Pandeiro, sem ser conhecido ainda, no mundo inteiro, não é? Bom, o Jacos falou isso, eu saí dali direto para o escritório do gerente da rádio, cheguei, doutor, o doutor ficou assim, eu digo, doutor, eu vi meu nome lá, o Sivuquinha do Pandeiro, só que é uma coisa, eu me lembro que eu tenho um contrato aqui de três anos, e é para tocar acordeão, e eu falando isso com 14 anos para um homem de 60, imagino naquele tempo falar isso, é como se quase desse um tapa no cara, aí quando eu falei, ele disse, mas você, menino, você não acha que você está sendo muito atrevido, falar comigo assim, então você está suspenso 15 dias, eu digo, não, põe um mês, porque eu quero visitar a minha família, que eu tinha, eu tinha, eu tinha meu dinheirinho que eu ia receber todo mês, entendeu? Era 400 ou 500 mil reais, entendeu? O cara foi, o cara foi muito, muito vingativo, né? Aí ele fez assim, mas disse assim, me convidou, o meu irmão convidou, eu e meu irmão, e disse, olha, a partir do mês que vem, você vai para Caruaru, e o seu irmão vai para Gareões, que era filiais, as filiais da Rádio Jornal do Comércio de Recife. Aí eu não sabia para quê, se era um show, eu disse, não, vocês vão definitivamente, que vocês não dão para a música, vocês não dão para isso. Ele falou assim mesmo, vocês não dão para isso. Então, aí, eu também não respondi nada, fiquei na minha, eu sabia tanto que eu nasci músico, que eu fiquei quieto, que eu via a ignorância dele e a falta de percepção dele. Isso é muito importante, sabe, para mim contar para vocês, porque vocês virem que as pessoas falam as coisas irresponsáveis, sabe, sem ter medo das consequências. Já pensou se eu fosse um cara que não tivesse nascido com essa certeza de que eu seria músico, o que um cara desse ia fazer? Um cara de 14 anos, ia para casa chorando, ia para perto dos meus pais. Com três meses que eu estava na Rádio Difusora de Caruaru, saía no jornal. Dá vontade de chorar, mas eu não choro. Saiu no jornal. Sivuquinha, Sivuquinha II, que era eu, que era o mais novo. Sivuquinha II, o maior sanfoneiro do agresse pernambucano. Olhe bem, gente. Com quatro meses, Sivuca foi lá passear com o Sivuquinha, embora para o Rio, e foi se despedir das rádios. De repente, Sivuca chegou lá, estava lá no escritório, estava com um programa de rádio, que era tudo no ar, não tinha nada de gravação. Aí o Sivuquinha escutou a sanfona, eu tocando sanfona, acompanhando os cantores. Aí o Sivuca disse, olha, eu já tenho rádio para ele, para no mínimo dois mil por mês. Olha só. Quem ganhava quatrocentos, quinhentos por mês, para dois mil. Ele falou para dois mil por mês. Eu não escutei essa conversa, me disseram depois. Aí o doutor Luiz Torres foi e disse assim, olha, eu vou falar para a rádio isso que você falou. Ele disse, não, mas eu vou voltar para lá, amanhã eu já vou falar e já tenho rádio para ele. Que naquele tempo era concorrência, era tudo ao vivo, os programas de rádio, tinha sanfoneiro, tinha tudo quanto era de instrumentistas, os regionais com instrumentistas tocando, com todo mundo tocando. Aí o Sivuca foi embora, daqui a pouco chegou o telefonema. Olha, a rádio dizendo para a rádio difusora de Icaruaru, me pagar por mês dois mil. Dois mil por mês, meu Deus do céu. Eu voei naquele tempo, dois mil naquele tempo. Imagina, aí fiquei feliz demais, e fui estudando, fui tocando cada vez mais. Meu irmão lá também, aumentaram também o salário dele lá. Para resumir, com uns três anos, mais ou menos, de rádio, eu fui convidado para a mesma rádio, para o Jornal do Comércio, para ser o sanfoneiro titular da rádio, Jornal do Comércio. Meu irmão também foi convidado para ir tocar lá também, só que o meu irmão guardou um rancor. Ele guardou uma raiva, porque a raiva dele não era por ele, era por mim, que o meu irmão sempre me admirou como um músico. Sempre disse para mim, olha, eu toco, eu toco, meu irmão, mas você, você não é brincadeira. O meu irmão falava isso. E falava para os músicos também. Então, e lá ele ficou. Aí, na minha cabeça, eu disse, mano, eu vou ficar, porque eu quero mostrar para mim mesmo. E na rádio, que era naquele tempo, era uma das maiores rádios da América do Sul, naquela época, Rádio Jornal do Comércio, de Pernambuco, falando para o mundo, era assim. Bom, aí o que aconteceu? Eu fiquei com três anos, já veio o convite para me tocar no Rio de Janeiro, pelo meu irmão, pelo Pernambuco do Pandeiro, que era um pernambucano que estava no Rio há muito tempo, tocando na Rádio Mauá. E tinha estado em Recife, e me escutou tocar acordeon e disse, olha, quando você sair, o seu lugar já está aberto. Aí eu saí da Rádio Jornal do Comércio diretamente para a Rádio Mauá, do Rio de Janeiro. Fiquei tocando, tocando, aí fui tocando à noite, fui tocando tudo. Aí não dá para, num programa, num convite desse, contar para cada coisa minha uma história, porque aí eu vou morar aqui para contar a história para vocês. Mas isso foi um pedacinho, viu? Muito obrigado pela atenção. E haja fé para ser feliz Dessa identidade ninguém nunca soube falar, ela ferve o corpo estremece, a gente sobe aonde a gente Essa gente sabe ser feliz Com o Eduardo, os MCs E o duelo ali a conviver Com a PM, o escárnio total E o olhar paternal da zona sul Se convir, faz tombar Mais que essas belas fachadas de melô Todo esse amor Tudo que é sólido desfaz Desbranchar do ar E vira pó, e vira pó Desbranchar E vira pó, e vira pó Desfaz E vira pó, e vira pó E vento leva e traz Tudo que é sólido desfaz Desbranchar do ar E vira pó, e vira pó Desbranchar Vira pó, e vira pó Desfaz Vira pó, e vira pó De vento leva e traz Quer entrar no mundo da China? A língua chinesa é um dos idiomas Mais falados do mundo O Instituto Confúcio Traz para você Uma incrível experiência Linguística e cultural Alavanque sua carreira profissional Expanda seus horizontes culturais E se destaque no mercado de trabalho Cursos presenciais e semipresenciais Bolsa de estudo para a China Workshops culturais Exame de proficiência Da língua chinesa HSK Conheça o Instituto Confúcio Em www.institutoconfucio.fmg.br www.letras.fmg.br Barra Cenex Acá, here is the Shansi Japtandesh News Barra Cenex News A CIDADE NO BRASIL 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 E aí o Heraldo Eu estou tocando na rádio A minha sanfona Estudando e tal Lá e tal Daqui a pouco Chega aquele cara lá Hermeto Não era compadre na época Ele era solteiro também Eu também Hermeto Porque você Olha O Eli Arco Verde Que era o pianista Que tocava na época Ah não Não foi o Eli Foi Walter Wanderlei Que era o pianista Que tocava com eles Lá numa boate Em Recife A boate Chamava-se Delfim Verde Ele aí disse assim Olha Hermeto Atacar Atacar Quer dizer Aí logo Agora Eu vim te buscar Para você atacar Agora na boate Comigo Porque o Walter Wanderlei Parou de estalo Não está mais E tal E tal Aí eu digo Cara Eu só toco na mão direita Na mão esquerda Eu ainda não sei Nem nada Na mão esquerda Aí o Heraldo Não deixa comigo Eu vou combinar Um negócio com você aqui Porque o dono da casa É burro Então Eu vou combinar Um negócio Olha Quando Quando ele for passando Eu vou sempre Ficar na frente Da tua mão esquerda Eu digo Mas vai botar a bunda Na frente da minha mão Eu já falei Eu sou um brincalhão Olha minha gente Eu brinco toda hora Sabe Aí eu digo Não bunda não Cara Assim não Qual é Não Eu não quero esse papo Eu digo Então Aí Quando o dono da casa Ia passando Ele sabe que eu não enxergo bem Aí ele dizia Para eu balançar as mãos Assim As mãos esquerdas Como se nunca fez Com o negócio da sanfona E aí eu ficava Eu ficava O dono da casa Passava e tal E tal Mas eu Não preciso nele Me dizer que eu tinha que estudar Que eu tinha que estudar Aí eu aproveitava A primeira coisa Que veio na minha intuição Porque como eu falei Para vocês Que eu sou 100% intuitivo É porque eu tenho Os meus professores Que eu não conheço Nenhum Eu sinto O que que é? Aqui vem sempre Na minha intuição O que veio na minha intuição Olha Olha só Eu ia demorar Para pensar assim No meu pensamento Vê olha A mão esquerda É igual à direita E a direita É igual à esquerda Só que é um A mão direita É mais grave E a outra Aí eu digo Mais grave Eu pensava que fosse Que eu não sabia teoria Eu pensava que mais grave Era para eu tocar com cuidado Que eu podia sentir Alguma lesão Alguma coisa Que era grave Aí eu perguntei Mas escuta Como mais grave? Como mais grave? Não adiantava ele dizer Oitavo acima Oitavo abaixo Que falando eu não sabia Entende? Eu não sabia Bom, para resumir Eu me liguei E fui passando Uma coisa para outra Aí já fui vendo Por mim mesmo Que quando eu ia para lá Era Eu não dava o nome de grave Que eu não sabia dizer Mas eu sabia Que era Que era mais grosso Pronto No Nordeste A gente fala assim Você está falando muito grosso Gente Aí foi que eu fui me descobrindo Que eu tinha nascido Mesmo para música E aí toquei Nessa boate com o Heraldo Até o Heraldo Vim embora O Heraldo veio embora Primeiro do que eu Para o Rio de Janeiro Ele veio para tocar Justamente com o próprio Vato Vanderlei Na época O meu compadre Heraldo Veio E eu fiquei ainda lá Na Rádio Jornal do Comércio Depois Passei uns três anos Na Rádio Tabajara Da Paraíba Foi um aprendizado Muito lindo Porque eu tocava Sanfona Sempre para tocar sanfona Na época E mudeste a parte Arrebentando nos baixos Mas a sanfona Para mim Era como Nossa senhora Uma coisa do céu Sabe Que eu sempre digo Até hoje A sanfona Para mim É o piano O piano é o instrumento Mais completo Depois vem a sanfona E dependendo de cada coisa Porque aí eu misturo Quando eu misturo Eu digo O instrumento completo É aquele Que você tem a inspiração Para fazer uma coisa com ele Você pode pegar um cavaquinho E naquele momento É o seu instrumento É aquele instrumento Que está sendo mais completo Para fazer uma coisa E da outra É por isso que eu toco Essa música Que eu chamo de música universal Porque os instrumentos Que eu toco Todo mundo se admira Pela quantidade de instrumentos Eu digo sim Eu não sou um exímio Em cada instrumento Como se fosse um instrumento Só como a Bérkler A Bérkler ensina Você tem que tocar saxofone Tem que tocar trompete Com a mesma técnica De um saxofone De uma coisa Só que eu na música Pela minha escola Que é a minha intuição Eu acho que cada instrumento É como se fosse um filho E que cada filho Tem uma personalidade E cada instrumento Tem a sua Quer aplaudir? Pode aplaudir Depois a gente conversa Arneta Eu queria que você falasse Dos anos 60 Porque era muito comum Os tris Os quartetos As boates Mas o quarteto novo Eu acho que inaugurou Talvez a linguagem Mais moderna Da música brasileira Eu queria que você falasse Um pouco mais Do quarteto novo Que foi um grupo Importantíssimo Na história da música brasileira E os encontros Do quarteto Com o Edu Lobo E com o Geraldo Vandré O quarteto novo É justamente É um grupo É um grupo Que me fez Me conhecer mais Acreditar mais No Hermeto Como compositor Como o cara Que é hoje O quarteto novo Foi a minha escola direta Que me fez isso Como? Por exemplo Vocês vão ver Que coisa maluca O quarteto novo De repente Está lá o Heraldo Cada um tocando Individualmente Maravilhosamente O Theo Barros Aquele mãozão dele Que me lembra Muito o Tuninho Horta Tocam diferentes Mas os acordes Que esses caras pegam Você tem que olhar Para eles Você não acredita Que estão fazendo isso Se eu estiver correto Parece que você só aprendeu Teoria mesmo Depois dos 40 anos É isso? Estudou música 45 Aí você está sendo Meu amigo De 42 Por aí 42 para 43 anos Depois que você aprendeu Teoria O que mudou A sua concepção de música Ou não? Só melhorou? Só deu mais arma? Isso Agora primeiro Eu me lembro De outra pessoa Que quer também Que está aqui Que quer falar Que eu vou pedir Mais aplausos também Para o outro O genial O genial O genial Só que às vezes Eu me esqueço do nome É o Rabelo Do Rabelo Do Rafael Rabelo Rafael Rabelo Está aqui Depressa Aplaudam ele aí Esse Rafael Por quê? O Rafael Rabelo Sei, cara Eu vou falar Deixa Fica na tua Tu está aí Deixa eu Ele está lembrando Do negócio Que ele levou para mim Eu tenho uma música Num dos meus discos Que eu não lembro agora qual Eu fiz uma música Que chama-se Radamés E aí tem outro disco Que eu convidei O campeão O Rafael Rabelo Para ir Na minha casa Lá para eu mostrar Umas músicas Que eu ia gravar E tudo Para ele também Ele também participou De um disco comigo Esse já era outro disco Eu aproveitei E mandei Esse disco Que eu tinha terminado De presente Para o Radamés E Atali Ele disse Olha O homem escutou O teu disco Hermeto Não adiantava Quem chamasse ele Ele não ia escutar não Ele ficou sem parar Aí ele disse Eu também não tinha escutado E fui escutar O disco todinho junto Aí quando tocou A música dele Que estava escrito Ele olhou Que viu Que estava escrito Radamés Ele falou Mandou um recado Para mim Quando terminou De escutar o disco Fala para o Hermeto Que o Hermeto Não é para se entender O Hermeto Sente ou não sente O que ele faz Fico assim emocionado Aí eu Eu mandei dizer para ele E digo para ele Que idem também A admiração que eu tenho Pelo Radamés Esse pianista Que Nossa senhora Ele contribuiu muito Muito pela qualidade Da música No Brasil E no mundo Então também Por que não Aplausos para o Radamés Obrigado Obrigado Mas aí você não respondeu Quando você aprendeu Teoria Mudou alguma coisa Sua forma de ver música Mas aí Isso aí eu separei Porque agora É outra história A história Minha gente Eu vou até ficar assim Não Eu vou levantar Para contar isso em pé Tem que contar em pé Não, não Eu sei É a beleza de mãe Peguei uma viola Uma viola Aquela viola Que a gente chama Doze cordas Não Mas são seis cordas duplas Claro Eu disse assim Comigo mesmo Gente Hoje eu vou fazer uma música E eu não quero repetir Nenhuma nota Aí peguei a viola Subi lá para o meu lugar Descobri uma afinação Que eu tenho até guardada em casa E afinei assim Em cada Na nota Nas notas duplas Eu fazia duas notas Falei uma coisa linda Você dava uma corda assim Na viola Era uma orquestra Saia Doze instrumentos Olha Imagina Cada um numa nota E eu todo feliz Depois que eu descobri Eu comecei a bolar umas coisas Para poder fazer a melodia Aí eu comecei a dar os acordes Fazer aqui Comecei a ver a melodia Procurar a melodia E acha que eu encontrei? Já estava Você vê o que é A coisa Eu vou não saber teoria Para não saber teoria Eu não sabia que Que só eram doze notas Que a música era É só São doze notas Eu não sabia disso Aí Deus chega e diz Hermeto Vocês aí não foram para ir Para ter moleza Aí desenvolve a criatividade Meu O que é que eu fiz? A partir daquele dia Eu estava terminando um disco Que chama-se Lagoa da Canoa Cheguei de si Da minha Do meu andarzinho Lá para baixo A patroa na época Também vou pedir aplausos Para minha Eterna Minha eterna esposa Já lá no céu A Ilza da Feijoada Aplausam ela aqui Aí o que é que ela disse Olha só o que vem na cabeça dela Que ela não era músico Nem nada Ela disse Louro Eu vou te falar uma coisa Eu não sou músico Mas vou falar uma coisa Para você Sabe quem é o seu professor? É o seu dom E a partir de hoje Até o Hermeto Mudou para melhor Que foi acreditar Cada vez mais Nos sentir Nas coisas E ter a responsabilidade De que a criatividade As coisas que vêm A gente já tem na gente Já nasce com a gente Com os mais E com os menos Quem merece mais É mais É dor aqui nesse planeta Sabe? Aí eu não sei O que eu estou merecendo Eu sei que Olha gente Deus está lá Pronto comigo Que eu estou quebrando Tudo aqui Juntamente com vocês hoje E Respondi essa pergunta aí Muito obrigado Hermeto Se não me engano É nesse disco Mesmo que você Fez o som da aura Eu queria que você falasse Dessa história Do som da aura Do Osmar Santos Do Collor Você fez várias pessoas Esse som da aura Gente Para vocês Eu sei Põe uma falha minha Eu gostaria de ter falado Que se eu tivesse falado Com a produção Eu teria tido Eu vou me prometer Vim Que eu venha outra vez aqui E fazer o som da aura Na hora Para vocês verem Como é o processo Do som da aura Está gravado Então o som da aura O som da aura É o seguinte É uma coisa também Que a gente nasce Eu nasci assim Com essa percepção De escutar tudo Então quando a minha mãe Estava conversando Com as amigas dela Eu pequenininho Com oito anos de idade Dizia Mãe, mãe Ela está cantando Mãe Ela está cantando Mãe Eu já escutava Que as pessoas falando Era como se estivesse cantando Eu digo como se estivesse Só como expressão Mas para mim Sim O verdadeiro cantar Nosso É justamente A nossa fala Assim como os passarinhos Entende? A fala deles É o cantar deles E a nossa também Só que a teoria Nasceu A coisa no mundo Aí se criaram As coisas todas Assim como a engenharia A engenharia Das coisas Dos edifícios Das coisas Também A engenharia musical É justamente A teoria musical Mas existe isso Então provei isso Justamente Pegando o genial Osmar Santos Pegando o genial Zé Carlos Araújo Pegando o genial Agora aplauso Para Mário Lago Por favor Pegando essa turma Minha filha Fabiola Pegando esse pessoal todo E fazendo o trabalho Com eles E depois entregando Para o Zé Carlos Araújo Na época Ele trabalhava Na Rádio Nacional Quando ele escuteu Ele disse Não Só você me faz cantar Porque eu Realmente não canto Assim Fui eu Porque eu fazia A questão de botar A primeira coisa A voz natural Entende? E depois eu botava Um instrumento Tocando juntinho Com a voz Uníssono Para mostrar Que se Se eu não tivesse afinado Eu não ia conseguir Não tinha truco Para fazer conseguir E em seguida Botava harmonia Pô, já pensou? Depois eu gravei Até para o Japão Para japonês O som da aura Os caras ficaram loucos Que eu botei bateria Eu mesmo tocando bateria Juntos E esse som da aura Foi bom você fazer a pergunta Isso aí vai continuar Agora está começando A pegar Fazer um sucesso Assim para os músicos No mundo inteiro Todo mundo está querendo saber Mesmo do som da aura Foi bom você dizer Você me perguntar Porque o som da aura É o seguinte Quanto mais percepção O músico tiver Mais ele vai fazer O som da aura Bem feito É como evitar Que você fale Do seu encontro Com o cara Que mudou o jazz Do avesso Dez vezes E que virou seu fã E parceiro Miles Davis Queria que você falasse O Miles Davis Foi um susto Para ele e para mim Principalmente Para o mundo Ia começar A partir dos Estados Unidos Para os músicos Que tocavam com ele Roncar Jorge Duque Deus levou também Aplausos para o Jorge Duque Por favor E Heber Hancock A gente Moreira Tem Se eu for citar aqui Você sabe que não termina Nudo Eu cheguei lá Como aquele cara do Brasil Naquela época Quando chegava Alguém do Brasil Não precisava saber A área não Porque eles iam Já Ficava todo mundo Com a pulga na orelha Com uma coisa Confundindo o país O Brasil O país Com O país Subdesenvolvido Com O músico Como se o músico Fosse subdesenvolvido Entendeu? Eles misturavam as coisas Só que eu Fui para lá E Eu quis mostrar Para eles Que eu não fui para lá Mudar através deles Eu fui mudá-los Através de mim Bom Aí estou assistindo O show O Ayrton Moreira Tocava a percussão Com mais deles Eu fui assistir o show Estava lá Daqui a pouco Chegou Quando Antes de começar o show Eu vi aquele cara Correndo assim Atravessando a pista Correndo E me viu E virou de repente Para o meu lado Todo bem vestido Cheiroso e tudo Chegou E me falou Com aquela voz rouca Sexo Assim Eu não sabia Que Era homem Não sabia nada De inglês Nem sei Quase nada Sei essas coisas Eu pensava Que era um cara Imitando um bode Mãe 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 Bom Você sabe Que eu não faço isso Nunca com ninguém Eu nunca Quando venho tocar Eu já chego em cima Da hora Para tocar E uma coisa Me puxou A falar com esse cara Até parece Que eu já conheço ele Olha só E eu senti isso também Que coisa maluca E daí pra frente Ele pediu Para o Ait Me levar Quando eu pudesse Para me levar Lá em casa Na casa dele Ele estava forte Tinha saído Das drogas Estava tudo Aí Vocês vão ver Pode olhar Nos meus olhos Olha como roda Pode ver E Ninguém consegue Olhar pra mim E dizer Pra onde eu estou olhando Garanto Bom Você viu o resultado dele Nem sabia Pra onde eu olhava E eu olhei Pra onde ele olhou O contrário Achando que eu ia olhar Dei-lhe uma porrada Na cara Cheia Dei-lhe Mas pior que a minha mão Porque ficou doendo Ele tinha Eu estava com Bom Aí a partir de então A partir disso tudo A gente A gente ficou Com aquela amizade Não de ir na casa Um do outro Aquela coisa espiritual Da música Na cabeça Ao ponto De ele me convidar Pra fazer O disco dele Estava bolado Pra gente fazer Pra eu fazer Os arranjos dele Mas aí Eu fui tocar Três dias Em Nova York Com piano solo Lá tocando piano Lá Estava marcado Pra eu ir na casa dele Ele baixou Ele baixou o hospital Não vi mais ele Ele depois melhorou Ainda do Ainda viajou Mas não vi mais ele Nada mais O nosso sentimento O nosso amor espiritual Lindo A nossa música Agora ele está lá No céu também fazendo E o Hermeto Continua aqui Por mais 500 anos Aplausos por mais deles Obrigado Participe da terceira feira de ciências do norte de Minas Ciência, tecnologia e cultura Além de mostra de trabalhos, apresentações culturais E lan house para navegar à vontade De 12 a 14 de novembro No Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro Agende sua visita até 11 de novembro Informações pelos telefones 31 3409 4427 e 38 2101 7745 Essa é a rádio UFMG Educativa Se liga 104,5 UFM é a frequência que está em sintonia com a população Sintonize já 104,5 UFM Coerência, cidadania e cultura na programação A rádio que transmite informação UFMG Educativa A estação do conhecimento UFMG Educativa A estação do conhecimento UFMG Educativa UFMG Educativo UFMG Educativa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Queria que você falasse dos músicos mineiros que você gosta, que você já trabalhou com ou já tocou com, o que você acha dessa música mineira? Nossa Senhora, esses músicos todos, todos os músicos maravilhosos, o Nivaldo Ornella, o Paulinho Batera, os dois graças a Deus tocaram também com o Hermeto, no grupo do Hermeto, juntos tocamos pouco tempo, porque cada um já tinha as suas coisas para fazer. O próprio Toninho Horta também teve um pouco tempo no grupo. Claro, como cada um já tinha a sua coisa para fazer, cada um está fazendo o que está fazendo até agora. E Milton Nascimento, gente, como é que é? Não tem nem dispensa comentários. A Silvana Mata também que mora lá, hoje mora, está morando na Dinamarca também, que participou do meu disco também. Uma que eu botei o apelido na época também, que hoje é produtora aqui, que eu chamo de Zabelê, que é maravilhosa, Zabelê. Eu chamo Zabelê porque não consigo dizer o outro nome dela, nem lembro aqui. Rose Pidner. Feio demais esse nome, Zabelê, é uma produtora maravilhosa também, e nossa, o Toninho, o Toninho Horta, já falei, e todo mundo aqui. E quem me chama de meu maestro, sabe quem é? Wagner Tiso. Então, vamos botar o pessoal na roda, Hermeto? Vamos. Então, agora chegou a vez, eu quero ver vocês perguntarem as coisas aí. Vamos lá, gente, por favor. É com muito amor e com muita alegria. Pode perguntar, o que quiser. Ô, Hermeto, boa noite. Boa noite. Eu sou um artista independente daqui da cidade, de contagem, não é verdade? Que é a cidade aqui do meu lado. E eu ouvi um boato que me intrigou muito, queria saber se é verdade. O boato foi que você disse que ia doar todos os direitos autorais das suas músicas para o domínio público. Isso é verdade? Houve um pouquinho de exagero, porque, senão, eu ia me doar também. Então, poxa, eu ia ter que me doar. O que está acontecendo é que a Lini, a Lini Morena, que fez uma coisa muito linda na internet, que eu falei até, eu não ia nem chamar a Lini agora, mas eu queria que ela entrasse nesse papo. Lini, que você entrasse nesse papo aqui para ela, é porque ela vai saber mais do que eu. A Lini vai, a Lini Morena. Então, ela vai explicar. Você escutou de lá a pergunta? O que o Hermeto liberou foram para os músicos do mundo inteiro que querem gravar as suas músicas já editadas em CD. Quem quiser gravar em CD, o próprio músico pode mandar um e-mail para a gente através do site do Hermeto, www.hermetopascoal.com.br, que aí a gente manda a autorização. Foi feita uma liberação no site do Hermeto, mas, normalmente, as fábricas não aceitam aquela geral, aquele termo geral. Então, os músicos entram em contato com a gente, falam qual é a tiragem, o nome do CD, os intérpretes, e a gente manda uma autorização específica. Então, quem quer gravar, fazer um documentário, fazer um filme e usar as músicas do Hermeto, quando tiver um objetivo comercial, aí é feita uma cobrança. Ainda não é tudo assim liberado. Mas, para os músicos que querem gravar as músicas do Hermeto em CD, está liberado, sim. Então, para vocês saberem. Totalmente. É isso. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa que está liberada, que eu sei que a maioria aí sabe, que é justamente um livro que eu fiz, que está explodindo num mundo mesmo de sucesso, graças a Deus, que é o Calendário do Som. Esse liberado total, para quem quiser tirar. Como é que tira, que eu não sei tecnicamente. No site tem as partituras lá, é só fazer cópia, está liberado gratuitamente, não precisa comprar. É claro que tem gente que gosta de ter o livro, mas ele não está mais sendo fabricado. Então, pode-se fazer cópias lá e tocar à vontade. E também, quem quiser gravar aquelas músicas, a gente também está liberadas também, para a gravação. Tudo liberado. 360 músicas. Agora, quer dar uma novidade do helicóptero? Eu vou dar uma novidade aqui para vocês, que é o seguinte. Eu já tenho agora, aproximadamente, escritas 6 mil músicas. 6 mil musiquinhas, entende, gente? Tudo no papelzinho. Só que eu vou fazer assim. Eu vou alugar um helicóptero. Até tem uns amigos lá de Curitiba, que tem o dono do restaurante lá onde eu vou almoçar, onde nós vamos almoçar, tem ali negócio de helicóptero, voa, faz aqueles negócios de helicóptero. Até eu falei com ele, da ideia que eu tenho. Por exemplo, eu pego um tipo de música só. É como se fosse propaganda. Eu vou vender sabonete, ou não. Só que, no caso meu, não é para vender, é para derrubar para o povo. Então, o que é que eu vou fazer no helicóptero? Hoje eu pego dez músicas desse livro, que esse livro não acaba. A quantidade desse já é outra coisa. Não tem nada a ver com o calendário do som. Essas são músicas que nem fiz livro ainda. Então, o que é que vai acontecer? Vou ficar no helicóptero, não eu, o cara, porque eu tenho medo de helicóptero. E aí nós vamos bolar, anunciar um lugar legal. E vai ter com o inverno, vai ter todos, vão ter prática, porque pode cair dentro do mar. Eu quero que seja na beira da praia. Aquele helicóptero voando, e a gente vai fazer um show na beira do mar. E, de repente, aparece aquele helicóptero lá, derrubando música para todo mundo. De graça. Música assim. E pode acreditar que não está muito longe, não. Não está, não. Vai rolar. E outra coisa, eu vou fazer uma exposição pelo mundo inteiro. Eu quero fazer questão de começar pelo Brasil. Eu estou escrevendo agora, desde no papel higiênico, até a chica, o prato, os guardanapos. O que eu estou roubando de guardanapos, do restaurante, está aí. A Lina está agoniada, porque não cabe mais nada dentro de casa. De tanta coisa que tem lá, modesta parte. Agora, gente, acreditem no Hermeto. Se o Hermeto fizer uma música, num chapéu, pode tocar, porque a música tem valor. Eu não brinco com música, porque se eu brincar com música, vou brincar com Deus. E Deus me botou músico para fazer música. Muito obrigado. Boa noite, mestre. Obrigado. Eu não quero te perguntar nada, não, porque eu acredito que você, em si, já se explica. Eu só queria te entregar um poema que eu fiz para você, pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Mas, por favor, por favor, você, dizendo aí para a gente, para a gente escutar. Queria, com a tua voz, pode ser? Não, não, não. Pode ser. Eu prefiro com a sua, não. É mesmo, é? Eu prefiro com a sua. Eu sou tímido. Eu ia tocar para ele. Me dá, me dá a viola aí. O desafinado faz parte, pois tudo é arte, tudo é música. Se combinado ou desordenado, o mestre quiser. Ser músico é viver essa vida, na certeza de que aqui e agora não é incerto, não. O importante é fazer, nunca deixe morrer. O movimento lento ou rápido, detachado ou seco. Se realmente tudo é música, música é... Ermeto e hermeto é octeto, sexteto e quarteto. Ermeto e hermeto é octeto, sexteto e quarteto, sexteto e quarteto, sexteto e quarteto. Ermeto e hermeto é octeto, sexteto e quarteto, sexteto e quarteto, sexteto e quarteto. Ermeto e quarteto. Ele entuou logo com o acorde que eu estava dando, ao ponto de vocês não escutarem ele falar, se escutaram, tudo bem. Ele disse para mim, volte para o lá menor. Toma vergonha, sem vergonha. Parabéns, tá? Belo Horizonte é uma cidade onde as coisas de música, nem sempre os músicos participam. Então, esse projeto está trazendo, eu acho, uma mudança de paradigma, que os músicos têm vindo aos encontros para ouvir os outros músicos. Isso é importante para a história e para a evolução da música de Belo Horizonte. Então, eu quero registrar aqui, o Flávio da produção registrou, deve ter mais gente que eu não vi, mas queria agradecer a presença aí do Vander Lee, do Flávio Henrique, do Babi Láquibá, do Magno Alexandre, Lula Ribeiro, Celso Adolfo, Du Macedo, Zé Renato, João Diniz, e representando todos, o Flávio Henrique. Então, vai fazer a última pergunta antes da cântica. Boa noite, campeão. Antes de mais nada, ser breve, que já está na hora de a gente ouvir você tocar. Obrigado. Mas, só queria registrar que eu sou músico, sou compositor por sua causa. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, enquanto os meus colegas de colégio, eles iam ver o Rock in Rio, eu peguei um ônibus e fui a São Paulo te ver gravar aquele CD de piano solo, do Som da Gente, Perdizes. Você lembra disso? Oh, meu Deus do céu. Você não vai lembrar de mim, mas eu era um garoto. Você sabe que nós ganhamos, na época, todos os prêmios, até o prêmio da capa do disco. Esse disco ganhou todos os prêmios da época. Aí, nessa noite, nós fomos no San Germán, e nós acabamos essa noite, seis horas da manhã, você tocou, eu era amigo da Renata, e isso mudou muito a minha vida. Que legal, obrigado. Então, desculpa falar isso, mas eu não podia perder a oportunidade. Mas, e o abraço? Cadê o abraço? Que é isso mesmo. Prazer. Eu quero apresentar ali para você. E, tendo amigos, muito obrigado. Tudo bem, que é isso, Cabelo. Até a próxima. Olha só, agora uma pergunta breve, você só responde ela. Tudo bem. Porque desses boatos que existem na música, eu gosto muito do disco do Miley, chamado Live Vível, que foi o disco que você tocou. Sim. E a canção que abre o disco, a canção chamada Little Church, que ela parece muito mais com uma canção sua do que uma canção dele. e diz a lenda que essa música é um plágio. Porém, portanto, até hoje na versão, eu adquiri esse disco, já tive esse disco algumas vezes. Sim. Eu já tive uma versão desse disco bem recente e a autoria continua atribuída ao Miles Davis. Só queria que você respondesse, afinal de contas, essa música é sua ou dele? É minha. e ele merece mais do que esse... Ele merece todas as minhas músicas pelo ser humano que eu conheci. Por isso que, na época, queriam fazer muita onda, porque o Miles Davis, pela relação que eu tive com ele, ele não teria jamais, porque era um cara que, em cada andar do prédio dele, tinha uma coisa, ele queria tudo menos dinheiro, ele não ligava para dinheiro. Se ele quis fazer isso, se ele fez isso, está provado que não foi ele, porque, depois que ele se foi, voltou tudo ao normal, de novo, com o meu nome, quando ele se foi. Quando demorou mais, com um ano e pouco, dele lá no céu, voltou de novo, os interessados, para ganhar dinheiro, voltaram a mudar o nome da música para como se fosse do Miles Davis. Só que eu digo para você, de coração. Quer dizer que você deixou barato. Parabéns por mais esse gesto. Eu deixei barato e daria as minhas músicas para ele, todinha. Todas, todas. Música E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.